A CIDADE NO BRASIL Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde e ouro se agirem Como estas árvores que vivem Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lacre e sedento De focinho pontiagudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho É telecora e pincel Base, fusto ou capitel Arca em ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia Que é retorna da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança Ouro, canela, marfim Floreto de espadachim Floreto de espadachim Floreto de espadachim Bastidouro, passo de dança Columina e arlequim Passarana voadora Para a raiva locomotiva Parque de proa festiva Alto forno de espadachim Alto forno geradora Sisão do ato no radar Ultrassom, televisão Desembarca em fogotão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança LALALALA LALALALA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL